Então, o último verso de Bhagavad Gita, dezoito, setenta e oito, é, Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Partha Dhanur Dharah, Tatra Srir Vijayobhutir, Dhruvah Nithir, Matir Mama. Então, vamos dar uma olhada nesse verso. Yatra Yogeshwara Krishna. Como nós sabemos, Krishna é chamado Yogeshwara. Yoga, aqui indica misticismo, vida espiritual, poder místico, isso tudo. E Krishna é o Ishwara, o senhor, o dono de tudo que seja poder místico, poder espiritual. E isso é o poder supremo. Então, Yatra, onde quer que seja, onde esteja Krishna, Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra, Krishna, Yatra Partha, e onde quer que esteja Partha, Arjuna, Dhanur Dharah, Arjuna que segura o arco, arma, esse arco, Tatra, lá, lá mesmo, Sir, que Partha traduz aqui, opulência. É opulência, boa fortuna, beleza também. Tudo isso é Sir. Vijayobhutir, vitória, bhutir, poder excepcional, Partha traduz, bhutir. Dhruvah, nítir. Dhruvah, neste verso, na gramática sânscrita, Dhruvah significa certo, fixo, algo seguro. E, por exemplo, a estrela Polo, como se diz em português, Polestar, é chamada Dhruvah, porque Dhruvah virou, porque Dhruvah significa aquela estrela que está fixa, e o zodíaco gira em torno da estrela fixa, que é chamada Dhruvah, Dhruvah louca. Então, Dhruvah significa algo fixo, seguro, certo. Então, aqui, neste verso, a palavra Dhruvah é um adjetivo que modifica, que descreve nítir, moralidade, moralidade, política, correta, moral. Então, Dhruvah, nítir, e moralidade fixa, certa, segura. Matirmamá, minha opinião, meu pensamento, minha conclusão também, uma vez que conclui Bhagavad Gita, que pode ser essa minha conclusão. Então, vamos tentar entrar mais profundamente neste verso, níti. Níti vem do verbo ni, que significa dirigir, ou liderar, ser o líder. Então, níti é aquilo que guia, que guia em forma apropriada a sociedade, a sociedade humana, por isso é chamada níti. E moralidade, porque Krishna também diz em Bhagavad Gita, acho que no capítulo 10, que nítir asmi de guia-shatã. Entre aqueles que procuram a vitória, eu sou níti, eu sou a moralidade. Então, é muito interessante isso, porque Arjuna estava no campo de batalha e no início de Bhagavad Gita, Arjuna não queria lutar, porque ele duvidava da moralidade da guerra, da batalha. Ele achava que a batalha de Gurukesha, ou pelo menos a sua participação, não seria moral, não seria justa. Que se você entende toda a história, que foi uma conclusão absurda. E por isso que Krishna diz que isso é absurdo. E para entender quão absurdo foi essa conclusão, claro que você tem que entender toda a história de Mahabharata. Mas Arjuna tinha esse problema, que em um sentido, apesar de que a capacidade, o julgamento, a capacidade de Arjuna de discriminar e tirar conclusões racionais e justas, mais ou menos, como se diz, foi por águas baixas, essa capacidade de Arjuna não estava funcionando bem. Mas pelo menos podemos dizer que ele queria fazer o bem. Simplesmente que ele perdeu a capacidade de entender o que era o bem neste caso. mas ele queria fazer o bem e por isso que no final de Bhagavad Gita, em um sentido, Sanjaya que está narrando esse diálogo, ele está narrando o diálogo entre Krishna e Arjuna e uma vez que Arjuna estava tão preocupado com a moralidade da batalha, Sanjaya conclui dizendo que certamente isso é moral, certamente isso é justo, porque o Senhor Supremo está lá no campo de batalha. Agora, então, Dhruvanitir, Matirmama, Matir, uma palavra que vem da raiz man, que significa pensar como manas, a mente. Então, Matir, pensamento, conclusão, o que está na sua mente, opinião. Então, Srir, Vijayou, Bhutir, o fato que Krishna e Arjuna estão juntos é importante porque existe uma encarnação de Krishna, uma encarnação dupla, digamos, dois pelo preço de um, que é Nara Narayan. E Nara, Nara em sânscrito significa ser humano, e Narayan é Krishna, porque Nara, a palavra Nara significa ser humano, uma pessoa, e Nara significa mais ou menos o conjunto de todos os seres humanos, e Ayana significa a base, aquilo no qual uma pessoa, uma coisa, descanso, uma coisa fica assim, segura, segura. Nara, Ayana, Narayana, Krishna, que sustenta, que sustenta a humanidade, Narayana, e Nara. Nara e Narayan, Krishna e seu devoto, porque isso é num sentido, esse Nara, Narayan, ou Arjuna e Krishna, representa a totalidade da realidade superior, porque neste, dentro da realidade, nesse universo, em qualquer universo, em qualquer mundo, ou o que seja, só existem três, podemos dizer, substâncias, ou três categorias fundamentais de coisas reais. E a palavra em sânscrito, que significa uma categoria fundamental da realidade, a palavra em sânscrito é tatua, tatua, porque tat, se vocês conhecem em inglês, tat, that, aquilo, ou aquele. E, então, tatua, em sânscrito, significa a condição, ou, a condição de ser aquilo, a condição de ser aquilo. agora, sânscrito é muito sofisticado, muito avançado intelectualmente, então, tat, essa palavra tat, aquilo, ou esse, aquilo, é, tecnicamente, um pronome demonstrativo, em termos gramáticos, estou, assim, chutando, que português seja com inglês, então, um pronome demonstrativo, quer dizer, uma palavra que demonstra, que assinala, que aponta uma coisa real, que indica, então, uma vez que você não pode assinalar, você não pode indicar aquilo que não existe, então, a palavra tat, tat, significa, em sânscrito filosófico, algo real, algo que pode ser demonstrado, mesmo, por exemplo, na ciência, mesmo na ciência, para afirmar que isso realmente existe, você tem que poder assinalar, você tem que, deve ser uma coisa capaz de ser indicado, demonstrado, demonstração, o coração, assim, da ciência empírica, então, nesse espírito, dizer aquilo, e falar aquilo sem ilusão, porque uma pessoa pode ser maluca, uma pessoa pode, ah, você não está vendo esse coelho gigante, cor-de-rosa que está atrás de mim, então, poder falar em sério, não mentindo, não brincando, não assim, por loucura, poder assinalar uma coisa real que existe, é demonstrar isso em sânscrito, é tat, aquilo. Então, então, por isso, tatua, tatua, ter a condição de ser uma coisa real, como um tatzá, então, existem categorias de coisas reais, e, por isso, tem três categorias fundamentais, e cada categoria é chamada um tatua, por exemplo, Vishnu-tatua, Vishnu-tatua significa a categoria fundamental de Deus, Deus, além de outras coisas, é no sentido mais básico, ontológico, Deus é uma coisa real e fundamental, tão fundamental que a categoria de Deus não pode ser reduzida a outras categorias mais fundamentais. Por exemplo, se eu digo o senhor Rama, então, porque existe uma encarnação famosa de Krishna chamada Rama, ou Ramchandra, então, Rama não é a categoria mais fundamental, Rama é um exemplo, uma instância, um item dentro da categoria fundamental que é Vishnu-tatua, o Deus, e dentro dessa categoria existe um exemplo, um item dentro dessa categoria, que é, por exemplo, o senhor Rama. Então, outra categoria fundamental é jiva-tatua. jiva em português é viva. Acho que as palavras estão relacionadas porque, assim como em português, italiano, espanhol, vocês dizem viva, viva, e em sânscrito eles dizem a mesma coisa, dizem jiva, jiva, jiva em sânscrito é viva. Então, jiva-tatua é a alma, nós, almas humildes, que nós não somos Deus, somos almas pequenas, porém, nós somos, todos nós, somos membros de uma categoria fundamental de coisa real. E por isso somos chamados jiva-tatua. E a terceira categoria de coisa real é chamada prakriti, tatua, a matéria morta, sem querer ofender a matéria, mas parece bem morta, né? Então, a matéria sem alma. Não sei, tem um ditado no inglês, nem sei de onde dizem que em português, dizem em inglês como dizer mais morto do que um prego de porta. Não sei, é um ditado muito antigo no inglês, mais morto do que um prego de porta. Então, parece que pregos de porta são também mortos. Mas, então, existem as três categorias fundamentais. Então, por exemplo, quando Krishna explica em Bhagavad Gita que você deve se aproximar ao mestre espiritual, uma pessoa que sabe, e quando ele fala que essas almas são videntes da verdade, a palavra que Krishna usa lá por verdade é tatua. O que Krishna realmente está dizendo em Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 34, é que você deve se aproximar de uma pessoa que tem visto tatua. que tem visto a tatua. Ou, por exemplo, para dar outro exemplo, depois vou explicar mais, e tudo isso está relacionado com Nara Narayan, com Arjuna e Krishna, assim que ainda lembro, né, o tópico, que é incrível, né, uma daquelas. Então, praupad, no pranam mantra, o mantra que recitamos para honrar praupad, é nir viseisha shunyuvari paschati desha tarine. Cantamos esse mantra. E dentro desse mantra, nir viseisha, praupad é glorificado por salvar o mundo que está nir viseisha. Viseisha, viseisha em sánscrito significa distinção. uma qualidade que distingue uma coisa de outra. Por exemplo, eu posso dizer que vai, você vai para essa casa. Qual casa? A casa branca? A casa amarela? A casa azul? Qual casa? A casa grande? A casa pequena? Então, uma palavra que distingue entre substantivos é chamada adjetivo. Acho que em português deve ser algo assim. Estou chutando muito hoje. Sim, adjetivo. Então, a palavra adjetivo em sánscrito é viseisha. Porque viseisha é distinção e aquilo que distingue é adjetivo. Então, nir viseisha, nir significa sem, que está faltando. Então, nir viseisha significa pessoas que não conseguem distinguir entre as categorias fundamentais da realidade. Ou, em poucas palavras, não conseguem distinguir entre tátuas. Por exemplo, se você acha que um diva, um ser, uma alma ordinária é Deus ou pode algum dia ser Deus, isso é um erro categórico, isso é confundir duas categorias fundamentais e distintas, que são a categoria de Deus e a categoria de alma individual. Ou, por exemplo, se você, uma pessoa que acha que eu sou o meu corpo, que é logicamente absurdo por vários motivos, mas você nem poderia apontar qual corpo, porque você tem milhões de corpos, uma vez que o corpo está mudando a cada momento. Não existe um corpo fixo, existe uma série constante de, bom, isso é outra conversa, mas, então, pensar que a alma ou que o corpo é a pessoa, eu sou o meu corpo, para mim, agora, isso seria um desastre, né? Que quando você chega a ser de idade e você ser seu corpo é, não, obrigado. Então, mas pensar que eu, a alma, que sou este corpo, é um erro categórico. Ou pensar, por exemplo, que Krishna é um ser humano, uma alma ordinária, outro erro de tátua, outro erro categórico, pensar que Vishnu é diva. ou pensar, por exemplo, que o corpo de Krishna é material, isso é confundir Ishwara e Prakriti. Assim como, por exemplo, se você, você nunca faz isso, mas uma pessoa que pensa que eu sou o meu corpo, isso é confundir jiva e Prakriti. Então, assim, todos os problemas, erros, é simplesmente uma falta de distinguir entre tátuas. E por isso que Krishna explica em Bhagavad Gita que você deve aprender a verdade das pessoas que já ah, ah, meu português, que já viram as pessoas que já viram as tátuas, que entendem a diferença entre Vishnu, jiva e Prakriti. Então, no caso, voltando a este verso 1878, Nari e Narayan, Krishna e Arjuna, Sangjaya, diz que onde esteja Krishna e onde esteja Arjuna, certamente haverá vitória e a opulência tudo de bom. Entre as três tátuas, entre as três tátuas, uma não é candidato para, digamos, o poder, a coisa. Essa categoria é Prakriti, porque Prakriti não é viva, Prakriti não tem livre arbítrio, não tem consciência. Então, se queremos falar em sério, né, como dizem no Brasil, o negócio seguinte, que as categorias mais sérias ou mais importantes são jiva e ishwara. E essas duas categorias vivas, conscientes, com livre arbítrio, com poder de agir, essas duas categorias são representadas no máximo, no máximo grau, com a presença de Krishna e Arjuna. Isso que eu queria dizer. É por isso que Sanjaya está dizendo que onde esteja Krishna, onde esteja Arjuna, porque essas duas personalidades representam, encarnam, as duas categorias supremas de tátua, as duas categorias fundamentais conscientes dentro de tudo que existe. E no caso, Krishna, Krishna pessoalmente é a fonte de todas as encarnações. Ah, boas notícias para vocês, nós somos monoteístas. Imagine, já foi um problema explicar para nossas famílias, ah, eu entrei no movimento Hare Krishna. Isso já foi muito. Imagine, se você tivesse que explicar para sua família que você acredita em muitos deuses. Isso seria outro problema. Então, na realidade, nós somos monoteístas. Nós somos monoteístas. Só existe um Deus. Por isso, todas as outras expansões de Krishna, Balaram, Vishnu, Narayan, é Krishna. Só existe um Deus. É Krishna simplesmente jogando outros papéis. Mas existe um Deus supremo. Deus, que é Krishna. Então, sabendo que Krishna é a fonte de todas as outras formas de Deus, e sabendo que Arjuna é um grande devoto, um grande devoto de Krishna, um devoto puro, muito exaltado. Então, por isso que Sanjaya conclui aqui que onde esteja Krishna e Arjuna no mesmo lugar, o resultado é óbvio. Então, ele está dizendo para Ditarastra, eu acho que você tem que pensar em outro negócio, fazer outra coisa com a vida, porque esse sonho que você vai dominar o mundo, que seus filhos vão vencer na guerra, eu acho que em termos brasileiros, Sanjaya está dizendo para Ritorastra que para você essa batalha só vai dar zebra, que seus filhos já dançaram, porque impossível, esqueça. Então, porque Ditarastra está ouvindo no início, no início de Bhagavad Gita, Ditarastra Vacha, o famosíssimo primeiro verso de Bhagavad Gita, Dharma Kshetra, Kuru Kshetra, Samaveita, Samaveita, reunidos, Yutsava, querendo brigar, Mamaka, meus filhos, Pandavas, Chayva, e também os Pandavas, Kimakurvata, o que fizeram? Kimakurvata, o que fizeram? Sanjaya. Então, Sanjaya, falando essas palavras agora para encerrar Bhagavad Gita, claro que está falando para toda a humanidade, está falando para todo o universo, mas especificamente está falando para Ditarastra. Ele está dizendo diretamente para Ditarastra, Krishna e Arjun vão vencer. É impossível que eles percam. Então, Ditarastra está sabendo desde antes de começar a batalha que todos seus filhos vão morrer. porque eles sabem bem que Duryodhana não vai botar uma bandeira branca. Ah, foi engano mesmo essa guerra, então, vamos ser amigos, viu? Não. Duryodhana nunca vai fazer isso. Duryodhana, uma sura, era uma pessoa extremamente orgulhosa, muito orgulhosa, e ele nunca vai deixar a batalha. Ele vai morrer. E todos seus irmãos também vão morrer. Então, Sanjaya está anunciando a Ditarastra estaticamente, porque ele não pode se controlar. Se você lê os últimos cinco versos do Bhagavad Gita, Sanjaya constantemente está se repetindo, repetindo palavras, rishamicha, rishamicha, estou extasiado, punak, punahá, uma e outra vez. Então, ele é tão extasiado que ele simplesmente, ele fala diretamente para a cara de Ditarastra que todos os seus filhos vão morrer. Então, esse último verso é muito pesado para metade do mundo. para a metade do mundo, porque no campo de batalha de Kurukshetra, os Kurukshetra tinham mais aliados que os Pandavas, tinham mais guerreiros. Duryodhana controlava a maior parte do mundo. Então, para a família de Ditarastra, para os amigos de Duryodhana, os aliados, Sanjaya está dizendo que acabou. Vocês vão perder. Então, um verso muito pesado no seu contexto histórico. Então, nós, aqui estamos nós. e, Krishna já falou isso. É interessante, porque, se queremos ser mais precisos, Ditarastra já sabia, porque no capítulo, eu vou encontrar o verso agora para vocês, 11 e 33, 11 e 33, Krishna falou para Jun, Tasmat, portanto, porque Krishna acabou de revelar sua divinidade, Tasmat, portanto, Tuam, você, Utista, levantes, jesho, lava sua, obtenha-se fama, glória, jituá, chatrún, derrotando os seus inimigos, bungshoá, desfruta do reino opulento, bungshoá rajam samredam, mas depois ele diz, mayaivaite, mayaivaite, nihatá, purva meiva, maya significa, em sánscrito, por mim, e eva, só, por mim só, por mim sozinho, mayaiva, eite, estes, guerreiros, nihatá, são mortos, são mortos, purva meiva, já, já estão mortos, já os matei, e Krishna diz que inimita matra, matra é medida, em sánscrito, matra, então, botar matra como sufixo, significa só aquela medida, nada mais, nada menos, então, nimita é, se vocês conhecem, o sistema de causas de Aristóteles, nimita significa, a causa instrumental, por exemplo, se você, vamos dizer, usa uma faca, para cortar algo, então, tecnicamente, você não corta, vamos dizer que você está cortando um fio, então, você não corta, é o instrumento, a faca que corta, então, essa faca, é a causa instrumental, funciona com o instrumento, então, assim mesmo, Krishna, lei diz, Arjuna, você seja, bhava, bhava, em sánscrito, significa seja, seja, apenas, somente, seja, o instrumento, porque eu vou agir, o instrumento não age, a pessoa, que está utilizando o instrumento, está agindo, e o instrumento é, instrumento, então, assim mesmo, Krishna pediu, Arjuna, seja, só, meu instrumento, então, o segredo de receber a potência de Krishna, para poder ser útil, na missão de Prabhupada, é de saber, se transformar, instrumento, de Deus, de Krishna, e, uma vez que, aceito você, como instrumento, aí, você pode agir com muito poder, com poder, com glória, com grande inteligência, como instrumento de Krishna, isso é Bhakti Yoga, todo o processo de Bhakti Yoga, pode ser definido, como, o esforço, de ser, transformar, em instrumento de Krishna, deixar o poder infinito, a onipotência de Krishna, fluir dentro de você, assim que você pode falar, você pode fazer, você pode fazer coisas, que você nem imaginava, agora, temos uma certa ideia, do que podemos fazer, nossa capacidade, nossos limites, porém, se Krishna te aceita, como instrumento, os limites, os limites, desaparecem, não há limites, se Krishna te aceita, os limites, não existem mais, porque você é instrumento, se você coloca uma faca, sobre uma mesa, a faca, não vai fazer nada, e se você coloca um devoto, não muito rendido a Krishna, sobre a mesma mesa, digamos, a mesa do movimento, a Krishna, ele não vai fazer muita coisa, mas, a faca, na mão de Krishna, outra coisa, outro jogo, então, assim mesmo, claro, que todos nós temos limites, severos, digamos, somos muito limitados, mas, você, se colocando, na mão de Deus, não tem limites, você pode fazer coisas, que você, nunca imaginava, que podia fazer, porque é Krishna fazendo, que está fazendo, então, isso é o segredo, de serviço devocional, Yatra Jogeshwara Krishna, Yatra Partha, Dhanur Dharam, Tatra Sir, Vijayu Bhutir, Dhruvani Tir, Matir, Mamam. Bom, acho que expliquei o verso, mais ou menos, então, se vocês tiveram qualquer pergunta, mesmo com Krishna presente, pessoalmente, como podemos explicar, que mais da metade do mundo, estava, contra ele, ah, isso é fácil, porque se o mundo, não estava assim, chato mesmo, se o mundo, não estava assim, Krishna, nem teria vindo, Krishna veio a este mundo, exatamente, porque os demônios ganhavam, e, e, acumulavam cada vez mais poder, se tivesse sido, planeta, terra, bonita, todo mundo numa boa, por que vir? Krishna veio para restabelecer a sanidade, a verdade, e também tinha muitas pessoas que não eram demônios, eu diria a maioria, se você estuda, Mahavarta, a maioria não eram demônios, mas também não eram grandes devotos, eram, assim, gente boa, como se diz, gente fina, outra coisa, né, então, a terra estava cheia de gente fina, mas não exatamente gente transcendental, então, quando eu disse que, de Yodin, tinha mais pessoas com ele, também, porque, a maioria das pessoas, são baixos e chudras, eles não podem ser o porra, um grande rei poderoso, Duryodhana era um rei muito poderoso, e os outros reis que lutavam do lado de Duryodhana também, então, os cidadãos, eles não tinham escolha livre, eles simplesmente, eles também não se opunham a Krishna, eles não estavam contra Krishna, mas não entendiam muito bem quem era Krishna, mais ou menos, todo mundo sabia que Krishna não é um ser humano, mas a terra, naquele momento, estava assim, tão cheia de extraterrestres, e Gandharvas, e Akshas, e Rakshas, e Semideus, que era a demografia da terra, nesse tempo, era bem complicado, então, nessa realidade, o fato de Krishna ser, o fato de Krishna não ser, um ser humano, isso não era tanta coisa, porque, quem é um ser humano, quer dizer, metade da terra não era ser humano, porque tinha tantos asuras que vieram, representantes Semideus, uma demografia complicadíssima, então, mesmo aceitando que Krishna não é um ser humano, mas quem é? Ninguém sabia, ou os devotos, os devotos, os vaixinavas, realmente dedicados a Krishna, tinham muitas, mas, talvez não a maioria, como o Bhagavatam diz, quando Krishna entrou no campo de luta, a reina, como se diz, de Kangsa, a reina de luta de Kangsa, então, as reações diferentes, de diferentes pessoas, e alguns devotos, mas, nem todos, então, Krishna veio para, aclarar a situação, resolver as coisas, a aclarar as coisas, Krishna veio. Então, outra pergunta é, Druryodhana foi forjado pelos asuras, é, pessoa forte, foi forjado pelos asuras, para atuar a serviço deles, Druryodhana também era um asura? Não, uma pessoa confusa, mas não uma asura, Druryodhana sempre sabia, o que devia fazer, e nunca fez, então, ele passou a vida toda, lamentando, que eu devia fazer aquilo, mas eu fiz outra coisa, e, e às vezes, por má associação, porque sua associação principal, era Druryodhana, gente finíssima, então, como se diz, diga com quem anda, ou algo assim, então, assim mesmo, a associação principal, de Druryodhana, era Druryodhana, isso foi o problema, e, o que mais, uma pessoa fraca, que agia pelo sentimentalismo familiar, sim, quando, quando uma pessoa, ah, espanhol, quando uma pessoa, todos somos uno, se refieram a jiva tatua, ou que eu sou, vishnu tatua, acho que a coisa mais fácil, seria perguntar, desculpe senhor, ou senhora, senhor queria dizer, ah, tem que perguntar, o que eles querem dizer, mas o fato, é que nós somos almas individuais, graças a Deus, eu nem gosto de estar, quem gosta de estar em uma sala cheia de pessoas, imagina, se fundir, isso é insuportável, né, infernal, então, graças a Deus, tenho liberdade de ser eu mesmo, realmente, se você pensa bem, aquela Brahma Jodi, é infernal, uma, um grande devoto, o senhor Chaitanya, acho que Prabodananda, não, quem foi, ele disse que, Caivalya, liberação impessoal, Narakayate, é infernal, eu estou tão feliz, sendo uma pessoa, com outras pessoas, a vida tão boa, tão estática, no serviço a Krishna, a ideia de, ah, terrível, como dizer, de se fundir, a ideia de se fundir, todo mundo se funde, uau, isso é infernal, como um filme de, como se chama, ciência e ficção, assim, terrível, fim do mundo, né, um filme apocalíptico, que todo mundo, está se fundindo, ah, terrível, né, é tão infernal, que é tão dramático, e acho que vou ter que comer mais, estou brincando, devoto, né, a grande arma dos Vais Navas, come um pouco mais, você vai se sentir melhor, mas é verdade, que essa, essa, essa liberação, impessoal, realmente é infernal, demais, então, que mais, e a posição de um Maharaja, como Bhishma Deva, estar contra Krishna, Bhishma Deva, não é tecnicamente, o Maharaja, Maharaja, obviamente, significa grande rei, como o latim, magna rex, seria em latim, do sânscrito, magna rex, Maharaja, e, a, Bhishma é um príncipe, mas ele renunciou, isso de ser, o Maharaja, ah, ah, dá um esqueço, então, Maharaja, isso é problemático, o caso de Bhishma, eu já pensei muito, porque estou trabalhando agora no Mahavarta, e vou ter que apresentar Bhishma, obviamente, uma pessoa que, muito querida por nós, mas, então, eu vou explicar para você, minha análise, porque, falando a verdade, sem querer ofender ninguém, a atitude típica hindu, para mim, é, não consigo, não consigo, que, eles, não sei, eles celebram Bhishma, ah, que incrível, o Bhishma está falando, do lado de um demônio, lutando, do lado de um demônio, ah, lutando, do lado de um demônio, lutando contra Deus, contra Krishna, tentando matar Vaishnavas, ah, no serviço de um demônio, e, que bom, que estático, eu devo confessar, que não, não consigo, já, não consigo, jaiar, esse comportamento, então, mas, ao mesmo tempo, sabemos do Vagotam, que Bhishma é uma pessoa importante, então, eu pensei muito, nisso, e, eu vou dar minha conclusão, sobre Bhishma, primeiro, eu acho que temos que ver, sua, história, quando ele era jovem, obviamente, ele tinha, uma grande capacidade, de amar, por, por tanto amor, que ele tinha, por seu pai, e, ao mesmo tempo, eu acho que, não sei, porque, eu não quero ofender Bishma, que é um grande devoto, mas, se fosse eu, porque, o Shantanu, seu pai, Shantanu, que é um grande rei, ele já tinha estado, casado, com uma deusa, a Ganga, e depois perdeu ela, mas, ele podia casar de novo, é difícil, não é, substituir Ganga, porque uma deusa, mas, ele já tinha, essa experiência, de estar, com uma, mulher, fabulosa, e, ele tinha um bom filho, ele tinha um reino, então, Bishma disse, não, mas, meu pai, não quero que meu pai sofra, ele está apegado, essa, essa moça, mas, então, podemos perguntar, por exemplo, se essa decisão, foi, a palavra, uma, uma decisão, digamos, precipitada, eu acho que podemos perguntar, se, se foi uma decisão, madura, uma decisão, bem pensada, mas, ele renunciou tudo, ele não era, é uma coisa, um brahmana, renunciar, que, a maioria, de brahmanas, também, se casam, então, e, teoricamente, os brahmanas, têm menos paixão, que os kshatriyas, então, o kshatriyas, era uma pessoa de muita paixão, ele era um guerreiro, assim, um super guerreiro, então, para uma pessoa com essa natureza de kshatriya mesmo, um super kshatriya, com aquela paixão, de renunciar completamente, a companhia feminina, é difícil, porque os kshatriyas normais, eram, tinham várias esposas, os kshatriyas normais, nem conseguiam, ter uma esposa, de tanta paixão, e, obviamente, o bishma era uma grande alma, muito mais puro, mas, então, é uma coisa, você, digamos, adolescente, e renuncia, você nem entende bem, o que você está renunciando, mas, depois, com o tempo, que ele ficou um adulto mesmo, e o passar dos anos, e a realidade, realmente, cai, como você diz, que caiu no real, do que ele tinha feito, e, obviamente, uma pessoa de tanta honra, uma pessoa de tanto caráter, que ele nunca ia romper seu voto, porém, parece que, até certo ponto, na sua vida, manter seu voto, quase virou sua religião, porque, ir para trás, não era uma opção para ele, porque, a humilhação, para o bishma, teria sido, mil vezes, pior que a morte, então, romper seu voto, era completamente, impossível, e a única opção, que ele tinha, com toda essa paixão, kshatriya, um líder, por natureza, um líder, por natureza, sua mãe, é celestial, uma mãe, uma deusa, e, e, com isso tudo, ele tinha que obedecer pessoas muito inferiores, sem sua inteligência, sem sua coragem, sem nada, Dríodhana, 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 que Dríodhana, era o pai de Dríodhana, de Rastra, seu pai foi, o avô, o vice-avô, de Dríodhana, ele tinha que obedecê-lo, obedecer Dríodhana, bisma, então, ele, realmente, com esse voto, que ele tomou, provavelmente, de adolescente, se colocou, numa situação, horrível, eu diria, uma situação horrível, e, ele tinha que, seguir, religiosamente, seu voto, e, por isso, por exemplo, quando os dois filhos de Shantanu, com Sativati, morreram, e Sativati está implorando, o bisma, de dar um filho, para, as viúvas, porque, senão, o grande império Kuro, vai, parar de existir, isso vai ser, o fim, da dinastia Yaru, depois de séculos, de, proteger o mundo, que vai acabar tudo, e, por isso, Sativati está desesperada, implorando, por favor, e, o bisma, dá um discurso, basicamente, ele diz, que, mesmo que a terra exploda, mesmo que o universo, caia em pedaços, eu não vou romper meu voto, e, realmente, seriamente, isso, é muito interessante, importante, porque, para ter uma, portuguesa, uma, se pisa, uma dica, no campo de patria, de Kurukshetra, Krishna mesmo, fala, que, não lembro, se estava falando com o bisma, ou outro guerreiro, mas, que não é bem assim, se você, falando a verdade, cria um desastre moral, isso não é verdade, que você tem que aceitar as consequências, do que você faz, em termos de filosofia, em filosofia moral, filosofia da moralidade, tem, basicamente, duas filosofias, e, bisma, partiu para uma, e Krishna a outra, a filosofia, de ética, de bisma, chama-se, em inglês, act-based ethics, que seria, ética, baseada em atos, no sentido que, também chama-se, ética deontológica, no sentido que, por exemplo, você não deve mentir, mentir, é imoral, então, não importa as consequências, para dar um exemplo, Krishna mesmo, dá esse exemplo, tinha um sábio, famoso, que é muito orgulhoso, da sua honestidade, se alguém lhe perguntasse algo, ele sempre falava a verdade, então, uma vez, alguns cidadãos, assim, inocentes, atravessaram, sua chama, assim, correndo, apavorados, e, porque, estavam sendo, perseguidos, por, ladrões, assassinos, então, cidadãos, se esconderam na floresta, aí, em volta do Ashram, e, logo, chegaram, os assassinos, ladrões, que, disseram, para o sábio, meu sábio, o senhor viu, onde, algumas pessoas, correndo aqui, ah, sim, e onde estão? Estão lá, então, os criminosos, foram lá, mataram, os inocentes, e Krishna diz, porque esse sábio, falou a verdade, ele foi para o inferno, e não só foi para o inferno, mas foi para um, entre infernos, um inferno, bem infernal, nem um inferno, mais ou menos, um inferno, porque falou a verdade, então, o que Krishna está dizendo aqui, é que, se você quer definir o mato, se você quer descrever o mato, a definição, a descrição, necessariamente, inclui, as consequências, do mato, os resultados, do mato, descrever o mato, sem, explicar as consequências, não é descrever o mato, por exemplo, se, se uma pessoa, como se diz, atirou, noutra pessoa, e depois, ele fala, não, eu não matei ninguém, é a bala que matou, a bala matou a pessoa, eu não, nem toquei na pessoa, claro que atirei, mas nem toquei, isso seria absurdo, então, Bishma, Bishma deixou muito claro, explicitamente claro, que ele era um eticista deontológico, que ele estava preocupado unicamente com o ato e não com suas consequências, e por isso, quando Bishma fala, que o mundo cai em pedaços, que não sei o que acontece, e nunca vou romper meu voto, mas, Cristo não aprovou, então, por isso, Bishma fez uma religião, de seguir o voto, e por exemplo, a mesma coisa, quando o Jopri estava sendo insultado, na sala de jogo, dos curos, e apelava, Bishma, salve-me, e ele ficou preso, num detalhe, de jurisprudência, então, é muito interessante, porque o que podemos ver, nesse caso, é uma consistência de carácter, ao inferno, digamos, com esse detalhe, o ponto era, que uma devota pura, uma deusa Jopri, nem é um ser humano, é praticamente uma deusa, que nasceu, de um altar de sacrifício, uma devota pura, um ser divino, que está sendo insultada, agredida, e Bishma, está pensando, em detalhes técnicos, de jurisprudência, e ignorando, tudo que seja, importante no caso, então, esse hábito, esse carácter, de se fixar completamente, num detalhe, e não ver, o contexto, o contexto importante, isso foi um problema, claro, que Bishma é um devoto puro, mas, podemos dizer, que ele está, ele tomou um certo papel, dentro do Mahabharata, obviamente, nós não temos nenhum direito, de criticar Bishma, mas, se podemos fazer observações, podemos falar sobre o papel, que ele jogava, e certamente, ele jogou esse papel, então, ele, como o Prabhupada diz, que ele comia, quer dizer que, que os kurus, mantinham Bishma, os kurus mantinham Bishma, mas, sim, porém, Bishma, que era um yogi, de qualquer maneira, podia morar, em qualquer lugar, podia morar, morar na floresta, podia, por exemplo, ir a Dworka, e simplesmente dizer, que eu vou, ficar aqui em Dworka, com Krishna e seus devotos, quer dizer, ele tinha opções, ele não ia morrer de fome, tinha, milhares de ashrams, nas florestas, na serra, onde, pessoas que queriam renunciar ao mundo, podiam viver, bom, para revelar tudo aqui, abrir o jogo, como vocês dizem, quando o Bishma fez, quando era Deva, Deva Vrata, quando ele fez, Deva Vrata, quando ele fez seu voto, de renunciar ao reino, de nunca casar, ele devia ter feito outro voto, porque, sem esse terceiro voto, os outros dois seriam inúteis, o terceiro voto, que teria sido, logicamente, necessário, eu acredito, que também, fazia parte, foi que, ele, sou, como se diz, levantaria, armas, sou, lutaria, sou, as ordens, de um rei, curo, um rei, curo, porque, veja bem, mesmo se, se, se tivesse, 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 casado com, Shantanu, depois da morte, Shantanu, Bishma, podia ter, por exemplo, podia ser oferecido, a outro rei, dizendo, que eu vou lutar para vocês, facilmente teria vencido os filhos de Satyavati e Shantanu e podia ter feito muito facilmente feito da dínastia Kuru, simplesmente um satélite de outro rei. Então, os filhos de Satyavati nunca teriam segurança se não fosse o caso que Bisma tinha que lutar e unicamente lutar por um rei Kuru. Então, se ele fez esse voto também, se ele não tivesse lutado em Kurukshetta, ele teria que ter rompido outro voto. Então, Bisma estava numa situação impossível, dado a sua natureza, seu carácter, seus votos, ele estava preso. Então, explicação um pouco longa, mas estou trabalhando no mesmo preço. Deixa eu ver. Como diferenciar que não estou sendo instrumento de meu próprio ego por causa de querer fama e o prestígio? Prestígio. Uma qualificação para ser um bom devoto é bom senso. Eu expliquei, acho que que nem lembro, talvez hoje de manhã ou na aula em inglês, nem lembro. Mas, mesmo entre os queridíssimos trabalhos frutivos, os não devotos, mesmo, digamos, entre pessoas que não são devotos, se uma pessoa tem bom senso, se uma pessoa é decente, com pouco de inteligência. Uma pessoa pode ser estudar e dizer, não, que estou agindo por orgulho, ou estou agindo sinceramente, ou que eu preciso admitir a mim mesmo o que estou fazendo, meus motivos, por que estou fazendo isso. Então, um certo nível de introspecção, um certo nível de autoconhecimento, podemos observar mesmo as pessoas que nem são espiritualistas. Eu acho que se trata de ser uma pessoa decente, não uma idiota, de poder se olhar a si mesmo e ser honesto consigo mesmo. Por que estou fazendo isso? Quais são meus verdadeiros motivos? O que eu estou querendo aqui, neste caso? Será que realmente estou servindo? então, eu acho que isso é uma qualificação mínima para ser um bom devoto à capacidade de se olhar a si mesmo sem se enganar, sem ser um bobão e fingir sempre a si mesmo. Eu acho que não é tão difícil. Hare Krishna, Hare Krishna, você, como alguém pode se levar de uma condição de shudra? se ela mesmo sabendo quem é Krishna não se rende, se levar de uma condição de shudra? Bom, muitos shudras se rendem, então, como se não sei se entendi, se levar de uma condição de shudra? cantando Hare Krishna, cantando Hare Krishna e tentando servir sinceramente, porque se você está servindo a Krishna, não importa que seja, digamos, serviço de shudra, de brahmana, não importa, porque serviço devocional é serviço devocional. cada Vaishnava sincero é muito querido por outras Vaishnavas. Se uma pessoa não se rende a Krishna, então, obviamente, sua varna é mais prominente e problema deles, não é? Mas, se estamos servindo a Krishna sinceramente, somos Vaishnavas. Hare, como se explica que na batalha, na batalha de Kuruksheto morreram 640 milhões de pessoas, três vezes a população do Brasil, depois do Kuruksheto. Primeiro que esse número acho que foi um erro de redação dos livros de Braupa, ou algo assim, porque não existe nenhuma escritura, nenhum comentário de nenhuma Atchari que diz 640 milhões. Então, eu acho que isso não. O Mahabharata mesmo, sempre diz que houve 18 Akshóhinis. Sempre fala isso, que 18 dias da batalha de Kurukshetra, 18 dias, 18 Akshóhinis, e um Akshóhini é... Estou um pouco enferrujado, mas muito menos. Akshóhini é total de 220 mil guerreiros. Então, ainda tenho meu cérebro funcionando, então, seria aproximadamente 4 milhões. Aproximadamente 4 milhões. isso seria o número do Mahabharata. Mahabharata sempre dá esse número. Acho que o Váguer também. O que o senhor prevê sobre os atuais acontecimentos mundiais e a batalha que está sendo travada na contemporaneidade? Bom, honestamente, não vejo grandes mudanças. É muito popular agora, todas as... Em inglês se chama cabeças falantes, que quando você vê as notícias, que sempre tem um perito nisso, aquilo falando que sim, nos jornais, que parece que existe perigo, que não sei o quê. De vez em quando tem razão. Como se diz, um relógio parado pelo menos duas vezes por dia, dá a hora certa. Então, eu vejo aquelas cabeças falantes assim, mais ou menos como relógios parados. Porque, por exemplo, se você conhece a história, que eles geralmente não conhecem, em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, houve uma influência espanhola terrível, que morreram muitas e muitas vezes mais pessoas que agora. Dez vezes mais, vinte vezes mais pessoas que esse Covid. Então, será que o mundo ficou mais sóbrio, mais piedoso? Não. Tudo o contrário, nos anos 1920, 1920, 1920, são famosos com os anos que as pessoas ficaram descontroladas, só festa e desfrutar e tudo. Então, será que o mundo vai ficar mais sóbrio, mais sério? Eu acho muito difícil. Será que a economia mundial nunca vai se recuperar? É possível, mas não posso imaginar porquê. Então, talvez, eu não sei, sabe que eu nunca, infelizmente, muitas pessoas, e até muitos devotos, se elijam ou se apontam assim como profetas. Então, o problema com os profetas que Califórnia vai cair no mar, que isso é geologia terrível. Quem fala que Califórnia vai cair no mar não entende a primeira coisa de geologia. Mas, o problema que com esses profetas que quase sempre estão errados e nunca pedem desculpas, nunca se desculpam, vão para a próxima profecia falsa. Nunca, nunca pedem desculpas pela profecia falsa. Então, o fato que se uma pessoa que realmente sabe o que vai acontecer, isso é Krishna. Além de Krishna, ninguém sabe se alguém diz que sabe, está mentindo ou é uma pessoa ignorante. Então, mas, pessoalmente, vamos ver, porque quando Yudhishtir chegou ao cielo, encontrou a Duryodhana e não a seus irmãos. Acho porque estamos lendo Mahabharata hindu. O grande acharya, o grande acharya, Madhuacharya, escreveu um livro, um livro sobre Mahabharata, Mahabharata, que significa averiguando o significado do Mahabharata. Ele diz que o texto sânscrito que ele tinha é completamente corrompido. Não, assim, quer dizer, sabemos a história básica, porque temos um Bhagavatam. Bhagavatam é um livro puro. e no Bhagavatam temos a história básica de Mahabharata, sabemos o que aconteceu. Mas no Mahabharata, Madhuacharya disse que tem interpolações, que alguém colocou algo no texto que não estava no texto original, extrapolações, tirando algo do texto, transposições de texto, coisas fora de ordem. Se você lê o Mahabharata em sânscrito, é... Então, é por isso temos o Bhagavatam e isso de que... Eu acho que a mensagem do Mahabharata hinduizado é um desastre. Porque a mensagem é se você, se você é um rei ou rainha, você pode roubar, assaltar, você pode estuprar, você pode fazer tudo. Pode fazer tudo. Você só precisa morrer no campo de batalha. Pode fazer estupro, roubo, usurpação, tudo, ofensas, contra Deus, poder, assim, tudo pode. só morrer no campo de batalha, você vai para o céu. Então, a mensagem do Mahabharata é que não existe nenhuma qualificação moral para entrar no céu. Só uma qualificação, morra numa batalha. Só isso. que mensagem para os líderes do mundo. Isso é cultura védica, a cultura superior, a mim me parece inferior nesse sentido, porque mesmo nossos países, bom, não vou falar do Brasil ainda, o grande líder vocês têm e melhor nem falar disso, não quero deprimir vocês. Mas, também temos um líder deprimente, mas, mesmo assim, os não devotos, vamos dizer, os brasileiros em geral, os americanos em geral, quem acredita que uma pessoa que faz estupro, que rouba, que mata, que tudo isso se morre na batalha vai ao céu? Quem acredita nisso? para mim é uma coisa tão absurda que ninguém acredita. Isso é a cultura superior? Uma cultura na qual você pode jogar num jogo, jogar sua esposa? Que a esposa é uma propriedade, é como uma cadeira, uma espada, uma casa bonita que tenho no campo, que eu posso apostar aqui. A mulher é simplesmente uma propriedade qualquer que você joga? Isso é barbarismo. Isso é uma falta alarmante de civilização. expressão. E Krishna mesmo diz em Mahabharata, num verso que acho que seja autêntico, que tem muitos versos autênticos, quando Arjuna levou Subhadra de Dwarca, na realidade, eles fugiram juntos, que o garoto e a moça, vamos, então, eles foram juntos, quer dizer, não foi uma coisa que ele levou ela, que ela dirigia a quadriga. Sabe quem era a mulher na cultura védica? A mulher védica não é a mulher hindu influenciada por cultura muçulmana. Isso não é a mulher védica. Na cultura védica, só para dar um exemplo, estou falando muito, vocês vão ter que pagar agora 30 salários mínimos, que era 15, mas estou... Então, em Mahabharata, os pândalas, Kuru, todos eles tinham lugares de lazer, lugares de férias, lugares bonitos. Por exemplo, em Dwarca tinha um morro no continente, não na ilha, que era para lazer, que chamava-se Raivataka, Serra Raivataka. E em Indraprastha, os pândalas tinham um lugar de lazer, de férias, na ribeira do rio Jamuna. então, Krishna estava lá em Indraprastha durante o verão, um ano, então foram para tirar férias, foram a esse lugar, era como um resort, vocês falam, palavra em inglês. Então, tinha várias atividades, uma atividade foi um torneio de luta livre. Tinha um torneio de luta livre. Mas, o ponto interessante é que era torneio de luta livre entre as mulheres. A imagem da mulher védica que muitas pessoas têm, mas, diz que tinha torneio de luta livre para as devotas, para as mulheres. Também, nosso Upanishad, nos Vedas, diz que tinha gurus que eram mulheres, mulheres, eram gurus, reis, tem exemplos nos Vedas de reis que se renderam a uma guru. E por isso, a posição qual seria a mulher védica é uma conversação que precisa ter. Bom, mas voltando a este ponto de que Subhadra, ela resulta que Subhadra, irmã de Krishna, era perita em dirigir uma quadriga de guerra. Outra coisa, porque quando Yudhishtir chegou ao cielo, ah, sim, então, o ponto que eu queria saber é que Mahavarta, segundo Madhuacharya, como em Brahma, Madhu, Gorya, Kalifornia, então, ele escreveu um livro dizendo que no Mahavarta tem muitas coisas que não são verdadeiras, e muitas coisas são, e podemos saber a diferença lendo Srimad Bhagavatam. É por isso que eu disse e quase me mataram, líderes do movimento quase me mataram assim, com a espada enferrujada, que eu disse que o Bhagavatam menciona cinco vezes o insulto a Dropari e cada vez dizem que o insulto foi puxar seu cabelo, nada de Yudhishtir jogá-la. Mas isso é outro tópico, outra coisa que não está no Bhagavatam que é uma história que francamente eu sempre achava que quando Gandharvi soube que seu marido, o futuro marido estava cego, ela como se diz, blindou, como se diz em português? Vendou. Ah, vendou, sim, exatamente, obrigado, agora vi, obrigado, vendou os olhos. Então, sim, a perfeita mulher védica, mas para mim foi, ah, para mim foi um pouco horrível, eu devo confessar, eu sou uma alma muito caída, mas para mim foi um pouco horrível. E graças a Deus, o Bhagavatam não menciona isso. Então, uma vez que nossos grandes achários, como o Jiva Goswami, no seu livro Tatua Sandarba, em que ele está explicando as fontes válidas de conhecimento, e ele diz que nossa fonte válida de conhecimento, a fonte principal é o Bhagavatam. Então, estou sendo guiado pela escritura apontada por Jiva Goswami, por Prabhupada, pelo senhor Chaitanya. E outro quadro começa a aparecer. Bom, outra pergunta, então, esse negócio do céu, cielo, para mim, está na mesma caixa, caixa. Em um momento de confusão mental, como saber qual caminho seguir? Bom, se você está confuso, obviamente, você provavelmente não vai dar bom conselho a si mesmo, porque se pudesse dar bom conselho, você não estaria confuso. Então, por isso, é muito importante na vida espiritual ter bons amigos, ou pelo menos relacionamentos com devotos confiáveis, porque você escolhendo seu, não sei, clube, dentro da isla, qual clube você vai pertencer, você escolhendo sua associação, você está escolhendo a pessoa que você está querendo ser. Então, se você escolhe com seus amiguinhos, pessoas que são meio soltas e não muito sérios, você está escolhendo uma vida espiritual não séria. Se você escolhe amigos ou pessoas que você escuta e você confia, se você escolhe bons devotos, bons devotos que são sérios na vida espiritual e também que não são, pelo amor de Deus, não são fanáticos, não aguentam o fanatismo. É uma praga. Então, quer dizer, você tem que escolher pessoas que te conheçam e que existe uma diferença, obviamente, nós não queremos ser julgados, que hoje em dia isso é o pecado primordial, hoje em dia, julgar. E as pessoas que mais estão convencidos que as pessoas no mundo que mais julgam são as pessoas que insultam todo mundo, acusam todo mundo de julgar. Se você diz, você está julgando, mas essa pessoa acabou de julgar. Isso é um julgamento, dizer que outra pessoa está julgando é um julgamento, mas eles não são, digamos, brilhantes. Então, você tem que encontrar amigos ou líderes ou guias, pessoas, devotos que te conheçam, que entendam, como dizem, o bom, o mal e o feio, que realmente te conheçam, entendam e que gostem de você, mesmo sabendo da sua fraqueza. e tudo isso você tem. Todo mundo tem problemas na vida, quem não tem problemas na vida está morto. Se você não tem problemas na vida, você está morto. Então, neste mundo, todo mundo tem problemas. E por isso, uma pessoa que te conhece, que entende os problemas e ainda se acredita na sua sinceridade, que dá bom conselho, não só elogiar, mas fala a verdade para você. Quando você está errado, vai falar a verdade, mas fala com carinho, fala com fé na sua boa vontade. Então, isso é uma arte de escolher boa amizade, uma boa associação. e você escolhendo boa associação e sendo um bom amigo para seus amigos, você vai ter muitos recursos no momento de confusão. que o senhor como podemos explicar que um dos doze Mahajanas ficou confuso sobre seu Dharma. Doze. Doze para elefante, né? Então, se eu vou completar a história de Bisma, eu acho que a história de Bisma é uma história de erro e redenção. Porque, veja bem, Bisma que estruturou toda a sua vida na base desse princípio do voto, não importa que bilhões de pessoas morram, torturadas, mas eu vou seguir meu voto. Então, eu acho que afinal, Bisma mudou. Porque, veja bem, antes de começar a batalha de Kurukshetra, Duryodhana estava estava bem nervoso porque ele saiba que Bisma gostava muito dos pândalas, tinha amor pelos pândalas. Então, Duryodhana estava na dúvida se Bisma ia realmente lutar com tudo. E, por isso, antes de começar a batalha, mesmo durante a batalha, toda hora ele chateava Bisma, vovô, o senhor não está falando, o senhor não está lutando com tudo, o senhor está deixando os pândalas fugirem, o senhor estava toda hora chateava Bisma com isso. E, por isso, o Bisma sempre tinha que dizer que pare com isso, que estou lutando, estou fazendo o meu melhor. Então, Bisma, deu sua palavra cem vezes, não uma vez, como no caso de não casar, deu sua palavra cem vezes para Duryodhana que ele ia lutar com tudo. Mas, na hora H, quando Krishna atacou, porque Krishna mostrava, quando Krishna rompeu seu voto que eu não vou lutar e Krishna pegou aquela roda da quadriga porque ele decidiu que eu não vou deixar meu devoto puro morrer. Eu vou entrar. Eu prometi não entrar, mas eu entro agora. Então, esse contraste foi justamente Krishna contra Bisma. Krishna dizendo que a verdade, a bondade, a justiça é mais importante que algumas palavras. E, por isso, eu vou lutar contra uma pessoa que dizia que não, que o mundo inteiro fique destruído, que bilhões de pessoas sofram. Meu voto é mais importante que o sofrimento de bilhões de pessoas. Então, realmente, quando Krishna pega aquela roda e vai em cima de Bisma, é uma batalha de filosofias de ética. É direta e claro que também uma verdadeira batalha física, mas porque eventos reais também podem ter significados simbólicos, além de ser história real. Então, realmente, estamos vendo uma confrontação direta entre duas filosofias de vida. E o que Bisma fez é muito interessante, porque vendo o exemplo, isso é um ponto que não foi notado antes, acho que, mas vendo o exemplo de Krishna, de colocar a justiça e tudo que seja bondade e verdade, de colocar isso em cima de um voto, Bisma fez o mesmo. Nesse momento, Bisma mudou sua vida e sua filosofia, porque Bisma, em vez de lutar contra Krishna, ele simplesmente, como você pode ver nas pinturas, ele largou sua arma e ficou assim e não vou lutar com Krishna, quer dizer, Bisma fez o que ele prometeu a Duryodhana que não ia fazer. Então, podemos ver que Bisma mesmo se mudou, foi transformado pelo exemplo de Krishna e nesse momento, ele se manifestou plenamente como Mahajan. Então, já expliquei tudo, que eu tenho estudado muito sobre Bisma, isso é meu ponto de vista sobre Bisma, que eu vou apresentar esse ponto de vista que está indo muito bem, graças a Deus, se Cristo me deixa viver tempo suficiente, vocês também vão poder poder desfrutar desse livro. Eu acho que fiz todas as perguntas, agora está na hora de me pagar, que já respondi tantas perguntas, quantos salários mínimos. Então, obrigado a todo mundo, vocês, assim como, por exemplo, no Vágua, Suta Goswami agradecia os sábios que faziam perguntas, porque isso deu oportunidade para ele, e assim falar sobre Krishna. Então, muito grato, muito grato a vocês pela oportunidade de falar sobre Krishna e assim salvar minha alma, porque vocês são sábios, vocês são servos de Krishna e muito grato. eu acho que vou hoje acarar-se aqui, pelo menos, e acho que está na hora de dizer até logo, obrigado a todo mundo, sejam felizes em consciência de Krishna. E mais uma coisinha aqui, Ekashan. Ah, Ekashan disse que é impossível pagar uma aula desta. Ah, que má sorte, não tem dinheiro suficiente. Como é que eu entrei nessa profissão, que é impossível pagar? como os cristãos dizem, serei pago no céu. Então, obrigado a todos.